É um momento de muita alegria estar aqui reunida com Dolores Fiúza, que dirige a Casa de Oração Vovô Pedro e que me auxiliou muito no término deste livro, desta obra que estou lançando, que inclusive cuja renda será revertida para os trabalhos do centro. Eu comecei a escrever esse livro muito antes da pandemia e parei de escrevê-lo, tendo visto os trabalhos, as atividades judicantes e veio a pandemia e eu fui contaminada. Nestes momentos que eu fiquei confinada, Dolores se comunicava comigo sempre e me incentivou a escrever o livro e ali eu acabei, acabei de escrevê-lo. Posteriormente, a continuidade do livro para realmente eu terminá-lo, em todos os lugares que eu ia, havia um recado sobre este livro. Em todos os lugares eu via algo sobre o livro, inclusive com relação ao nome dele, A Voz das Esferas e depois o subtítulo A Divina Presença em Você. Mas era impressionante, todos os lugares que eu ia, havia algo que me falava sobre o livro. Aí eu terminei rapidamente, terminei rapidamente. Ele está dividido em capítulos, são poucos capítulos, não são muitos, mas são escritos de coração. Então, realmente, o que eu procuro fazer é com que as pessoas entendam a necessidade de darem um mergulho para dentro de si mesmas, para que procurem fazer uma conexão com a divindade, ou seja, as esferas, o universo do cosmo e o universo interior, fazendo uma ponte entre os dois, para que o nosso universo interior possa conversar com a divindade e a divindade possa conversar com o nosso universo interior. Nós ainda estamos passando por muitas dificuldades, não só as relacionadas à pandemia, que nos foi e nos está sendo difícil de superar, com muitas perdas, muito sofrimento. Mas estamos agora também com a iminência de perdermos a paz mundial. E todos hoje estão voltados neste sentido, para que a doença vá embora, se extinga, que nós consigamos voltar ao nosso convívio mais natural e que a paz volte a reinar e que essa guerra cesse na humanidade. Que essa espada não fique nas nossas cabeças. Que Deus nos abençoe e nos dê o rumo, sendo misericordioso, o que ele sempre foi com esta humanidade. Eu sou um pouco de tudo. Acredito que nas minhas encarnações anteriores eu deva ter sido um pouco de cada uma. Porque o canto, que é o que me surgiu de repente, foi um acontecimento que eu usufruo até hoje e me faz muito bem. E escrever livros da mesma forma é um prazer. E aqui, na condição tanto de magistrada como de primeira vice, é uma missão que me foi confiada, tanto por Deus quanto pelos colegas que aqui me colocaram. E eu faço votos que eu consiga sucesso, que consiga pelo menos atender ao que se espera de mim. A mensagem que fica é a seguinte. Independente do trabalho que você exerça, independente do estresse que nós passamos, é necessário que pelo menos uma vez por dia, em algum momento do dia, que você tenha tranquilidade, você pare e mergulhe no seu interior. Como é possível isso? Através da meditação. Veja bem, a meditação não precisa ser aquele procedimento difícil. Não. Eu até explico aqui no meu livro as formas mais simples de meditar. Então, é necessário que você pare, pense, faça uma introspecção. Porque é nisso que eu falo no livro. A necessidade de você manter o contato com as esferas maiores. Quando eu falo esferas, é cosmo mesmo. Porque tudo é uma coisa só. O que nós temos de descobertas no cosmo, são coisas assim que não dá para imaginar. Não dá para imaginar. Esse telescópio, por exemplo, atual, James Webb, é fantástico. Ele já está buscando coisas que jamais se pensou. E tirando fotos de estrelas que surgiram há bilhões e bilhões de anos-luz. Então, daqui a pouco, eles vão chegar no Big Bang. E nós vamos ter a certeza da mão de Deus, como Criador. Eu só consigo me lembrar de um refrãozinho de Imagine, de John Lennon. Que ele dizia mais ou menos assim. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will leave us one. Ou seja, que no mundo possamos viver como um só. Ele é um sonhador, mas não é o único. Isso é muito bonito. Eu gostaria, então, de convidar a todos os trabalhadores e os frequentadores do Centro de Oração Vovô Pedro. Gostaria também de convidar os colegas, desembargadores, juízes, magistrados, serventuários, advogados, que quiserem me acompanhar no lançamento do livro, que será no dia 14 de maio, às 20 horas, pelo YouTube. Vocês receberão, naturalmente, o card com o link para que possam acessar devidamente. Eu agradeço demais a presença de todos. O que é isso?